Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Permitam-me, Sr. Presidente da Assembleia da República, nesta minha primeira intervenção no Plenário, e o saudar e de lhe desejar um bom mandato. Estamos a iniciar o debate com o Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente no momento de grandes tensões políticas e militares na Europa e no Médio Oriente. A PESCO, ou a cooperação estruturada permanente, é um mecanismo previsto no Tratado de Lisboa que visa fortalecer a cooperação europeia em matéria de segurança e defesa e contribuir para alcançar o novo nível de ambição da União nesta área, tal como acordada em 2016, no âmbito da implementação da Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança, e lançada em junho de 2017. Mais concretamente, este quadro colaborativo permanente possibilita que os Estados-membros, dispostos e aptos a desenvolver conjuntamente as capacidades de defesa, invistam em projetos que respondam às necessidades da União Europeia nesta matéria, favorecendo assim a autonomia estratégica da União e o reforço da base tecnológica industrial e da defesa europeia. Constituindo um mecanismo orientado para os resultados, a PESCO deverá potenciar uma maior eficiência dos investimentos na área da defesa, de modo a tornar as Forças Armadas dos Estados-membros mais interoperáveis e mais capacitadas para participar em missões e operações da União. Por sua vez, a melhoria destas capacidades de defesa dos Estados-membros beneficiará também a NATO e reforçará assim o seu pilar europeu. Os Estados-membros que promovem e participam em projetos serão os futuros utilizadores também dessas mesmas capacidades. O sucesso da PESCO depende assim do empenho revelado pelos Estados-membros nas duas vertentes, a dos compromissos e a dos projetos. Outro aspecto a realçar é a ligação da PESCO ao Fundo Europeu de Defesa, tal como se encontra estipulado no compromisso oitavo, compromisso com o envolvimento intensivo do FED na aquisição multinacional de capacidades. O FED constitui também um incentivo para a participação na PESCO, na medida em que são elegíveis os protótipos desenvolvidos no quadro dos projetos, podendo mesmo beneficiar de um acréscimo de financiamento a destabilizar por este fundo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Portugal é um dos 25 Estados-membros fundadores da PESCO, mantendo-se empenhado na sua implementação. Os projetos PESCO são acompanhados ao nível nacional pelo grupo de acompanhamento da participação nos projetos, cuja missão é assegurar a comunicação e a articulação permanente entre as entidades de defesa nacional com responsabilidades nesta área, as restantes entidades governamentais e a sociedade civil, tendo em vista o aprofundamento da cooperação no domínio da defesa entre os Estados-membros através daqueles projetos. Dos 68 projetos, Portugal participa em 34. Portugal coordena mesmo três projetos em domínios de inegável relevância para a segurança e a defesa nacional. No pleno político, a participação na PESCO permite que Portugal se mantenha na linha da frente do aprofundamento do projeto europeu em todas as suas vertentes, tendo uma voz ativa no desenvolvimento da dimensão europeia e da defesa em particular e nos tipos que correm de focal importância. No pleno operacional e económico-industrial, Portugal deverá por isso mesmo beneficiar com a participação em iniciativas de pendor operacional, que visam melhorar a capacidade das forças dos Estados-membros de atuarem em conjunto para responder às crises e conflitos no exterior, nomeadamente em África. Neste domínio, parece-nos ser fundamental uma boa cooperação e articulação entre o Ministério da Defesa Nacional com o Ministério da Economia no mapeamento das empresas portuguesas e mesmo da ajuda no apoio da construção de consórcios nacionais europeus. Por outro lado, Portugal deverá apresentar propostas de projetos suscetíveis de valorizar e potenciar as capacidades nacionais, por exemplo, as suas infraestruturas de defesa ou outros projetos na área do ciber. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Estado de Estado, Sras. e Srs. Deputados, que balanço, e uma pergunta muito concreta para os Srs. Estado de Estado, que balanço faz o atual Governo, desde o estabelecimento da pesca em 2017 até ao presente, sobre a participação de Portugal neste instrumento da União Europeia, assim como do Fundo Europeu de Defesa? Que benefícios têm trazido às nossas Forças Armadas, às nossas indústrias de defesa e contributo que Portugal têm dado junto da União. A guerra da agressão russa contra a Ucrânia expôs o mercado de defesa e dos equipamentos europeus a desafios ainda maiores, uma vez que a União e os Estados-membros intensificaram os seus esforços para satisfazer as necessidades permanentes da defesa da Ucrânia. Com este efeito, a União Europeia chegou a um acordo no ano passado sobre a ação de produção de munições, e no passado dia 15 de março anunciou mesmo uma atribuição de mais 500 milhões de euros do Orçamento Comunitário para apoiar a produção de munições. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, no passado dia 25 de junho, na última audição da Comissão de Defesa, afirmou, e vou citar, estar a estudar a construção de uma fábrica de munições em Portugal. Pergunto se os estudos já estão concluídos e se vamos a tempo de o candidatar ao projeto ASAP. A União Europeia publicou recentemente a sua Estratégia Industrial Europeia de Defesa numa tentativa de delinear a abordagem da União ao Mercado Europeu de Defesa nos próximos anos. Sr. Secretário de Estado, como vai Portugal aproveitar a Estratégia Industrial Europeia e que medidas vai adotar o Governo para garantir que não vamos perder este comboio e esta oportunidade? Que respostas nacionais têm de ser desenvolvidas para nos integrarmos na Base Tecnológica de Investigação e Desenvolvimento Europeia e maximizarmos o retorno destas oportunidades mantendo a nossa indústria competitiva? Para terminar, gostaria de deixar algumas questões aos membros do Governo. De que forma a recente revisão estratégica da cooperação estruturada permanente se insere no contexto geral das ambições da vertente de segurança e defesa da Estratégia Global da União Europeia em complementaridade, coerência e interoperabilidade com a NATO, tendo presente a necessidade de reforço do duelo transatlântico e do envolvimento de outros parceiros estratégicos? Segunda, que avaliação se faz ou se pode fazer neste momento dos progressos realizados no domínio da cooperação estruturada permanente do ponto de vista dos seus objetivos gerais, das suas metas estratégicas e iniciativas aos projetos? Terceiro, que esforços ou sinergias se promoveram com a última revisão entre a PESCO e as restantes iniciativas da União Europeia em matéria de segurança e defesa, como é o caso do Fundo Europeu de Defesa, no sentido de maximizar a sua coerência e o seu reforço mútuo e tendo em conta as lições aprendidas resultantes da implementação dos projetos PESCO já lançados. Para terminar, estes são projetos muito importantes para Portugal e muito contribuem para o fomento da nossa economia de defesa nacional. Que desenvolvimentos se podem assinalar no último ano relativamente aos projetos em que Portugal participa e, sobretudo, relativamente aos projetos que Portugal lidera? Muito obrigado.